E aí, galerinha da Talk To Me! Beleza? Bom, como vocês viram aí na capa do vídeo, hoje eu vou passar para vocês mais expressões para vocês conseguirem esbravejar em inglês, surtar em inglês. Ah, mas professor, por que você está fazendo esse tipo de vídeo? Porque muita gente me pergunta algumas coisas no privado, tanto no Instagram ou por e-mail, ou por Facebook, perguntando, ah, professor, como é que eu falo isso quando estou bravo? Ah, professor, como é que eu falo isso para responder alguém que foi bravo comigo? Então, eu resolvi fazer essa série de vídeos. Mas antes de começar, eu quero dar dois recadinhos, não mude de canal, espera aí, não mude de vídeo, espera aqui que o recadinho é legal. Aliás, o primeiro não é um recadinho, é um pedido, por favor, curta esse vídeo, tá? Depois que você acabar, você compartilha com ele. Manda para a galera aí para ajudar o canal a crescer, nós somos aí mais de, juntando, quase 100 mil pessoas que estão seguindo a Talk To Me, 30 mil no Instagram, 52 mil no YouTube, graças a Deus o canal só cresce. E o segundo recadinho é para avisar vocês que também as vagas para o intercâmbio estão se encerrando. Se você ainda quer viajar com a Talk To Me para Londres, ficar 15 dias lá, entra em contato comigo no meu Instagram, no link do perfil lá, ou então na descrição desse vídeo aqui, se você te assistiu ele no YouTube. Beleza? Bora lá, então? Então bora, então, bora para o vídeo. Roda a vinheta! Bora lá! Bom, quando a gente está nervoso em inglês, quando a gente está bravo em inglês, parece ser para raio, né? Você está bravo, está nervoso, alguma coisa acontece e você quer meio que te soltar aquilo que está dentro de você. E hoje eu separei quatro expressões, na realidade serão cinco, tá? Mas é que uma é um adjetivo, que é a primeira que eu vou falar agora, que é a palavrinha bastard. E ela tem a mesma conotação do que você quiser chamar alguém de canalha, aquele safado, aquele fella, aquele FDP, sabe? Muito bem, é assim que você vai chamar alguém se você quiser dar esse mesmo sentido para o inglês, tá? Bastard. Olha que legal o exemplo. What did that bastard do this time? O que que aquele canalha, aquele safado fez dessa vez? Muito bem, agora eu vou passar três expressões, três maneiras diferentes de você usar a palavrinha bitch, tá? Primeira coisa é a pronúncia, muita gente fica com essas coisas na internet, já que vai falar isso, vai falar, é mesmo coisa que praia. Gente, praia você vai fazer um som, tá? Mais arrastado de beach. Esse é, I go to the beach. E quando você quer dizer o animal, que também serve para outras coisas que eu vou falar aqui, cadela, né? Que é a fêmea do cachorro, você diz bitch, tá? Bitch. Parece ser Tafanho e um Ezinho com circunflexo no Brasil. Bitch. Bitch de praia e bitch. Muito bem. Bom, então, além dessa palavrinha ser funcionada como cadela, né? O feminino de cão, de cachorro, a gente pode usar elas em três situações aí, que você já sabe, né? Como você vai xingar alguém, no caso, ou mesmo adjetivo de cadela, mas hoje eu separei aqui três palavrinhas, três jeitinhos diferentes de você usar o bitch. Bora lá? A primeira é quando você vai descrever ou uma mulher, geralmente é mais usado para mulher, mas também você vê em filmes usando para homem, tá? Há uma mulher desagradável ou um homem desagradável, ou você pode até falar, pô, aquela mulher mal educada, mano, aquela mulher desagradável, meu, tá? Então você pode usar, sim, a palavrinha bitch nesse caso. Vamos supor que você mandou uma mensagem para uma menina ou mandou a mensagem para alguém e está esperando, essa pessoa não responde e você fala, oh, man, that bitch didn't reply to me. Pô, meu, aquela mulher desagradável, aquela mulher, né, chata pra caramba, não é chata nem tanto, mas aquela mulher desagradável, aquela pessoa, né, desagradável, não me respondeu, tá? Esse é o primeiro jeitinho que é muito comum, that bitch, no sentido de homem ou até às vezes mulher desagradável. O segundo é quando você vai usar ele como, também, no sentido de desagradável, mas como algo desagradável, tá? Por exemplo, sabe quando você está numa reunião, reunião chata pra cacete, aquela coisa demora, aquela coisa, sabe, lenga-lenga, e você chega no final da tarde e fala, meu, aquela reunião de hoje de manhã foi horrível, foi chata, foi muito desagradável, você pode encaixar o bitch aí. The meeting this morning was a bitch, wasn't it? Tipo, pô, a reunião hoje cedo foi algo desagradável, pra falar uma bosta, né? Não foi? Tá? Bitch. Então, aí, bitch pra pessoa, tanto homem ou mulher desagradável, como algo desagradável também. E a última, que ela é muito legal, geralmente usada pelos pais, né? Ou quando você está aí dando ordens, né? Geralmente eu falo pai, porque a gente usa muito isso aí, que é o verbo reclamar, resmungar. Sabe quando você manda o filho fazer alguma coisa, ele fica, ah, vai dar uma coisa, Você fala, ei, meu, não resmunga, hein? Não reclama não, hein? Você pode usar ele como o verbo, bitch, tá? Normalmente ele vai estar junto com a preposição about, to bitch about, reclamar, resmungar, ok? Stop bitching about it, man! Ei, para de reclamar, cara! Pô, fica aí resmungando! Don't bitch about it! Ok? Não reclame! Ok? Tá? Ah, professor, esse about aí, você não traduziu, vai depender do contexto, mas geralmente quando você reclama, você reclama sobre algo, tá? Aí não preciso traduzir, né? Não reclame sobre isso, não reclame, ok? Geralmente esse about é, no contexto, vai indicar alguma coisa que já aconteceu, beleza? Muito bem, então, essas foram as três forminhas diferentes de você usar o bitch, e agora eu vou dar uma última expressão que é bem legal, para quando você quer mostrar para as pessoas, aquelas pessoas que ficam falando para você, nossa, olha, o Fúvio é sortudo, olha, ele mora em Portugal, nossa, o Fúvio é muito sortudo, olha, que coisa mais linda de sortudo, e você fala, porra, mano, ralei pra caraca para estar aqui, deu um duro danado para estar aqui, e nem vai falar que foi sorte, essa expressão, dar um duro, ralar pra caramba, é to bust one's ass, to bust one's ass, esse once, você vai trocar pela pessoa, que vai ter ralado bastante, geralmente vai ter um pronome possessivo aí, por exemplo, I had to bust my ass, to get where I am today, eu tive que ralar pra caramba, para chegar onde eu estou hoje, ok? To bust one's ass, essa é top para aquele cara aí, que está sempre falando para vocês, as coisas que você é sortudo, que seu pai dá tudo, ou que sua mãe dá tudo, e você quer esbravejar, que eu não é assim não, eu ralei muito para estar aqui, tá bom? Beleza? Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham curtido, queria pedir desculpa, que eu estou com uma dorzinha de garganta aí, então ela me limitou em alguns momentos do vídeo, para eu gritar, que eu queria gritar, hoje eu queria falar, bete, para tudo que eu até lado, mas enfim, a ideia é trazer para vocês, conteúdo bom e útil, tá bom? Não esqueçam de ir anotando esses exemplos, e também não esqueçam de ir comentando aqui embaixo, se eu esqueci de alguma, ou se você quer que eu explique alguma em português, que a gente usa em português, em inglês, manda para mim aqui nos comentários, beleza pessoal? Na quinta-feira eu volto aqui com mais um vídeo, não deixa de me seguir nos stories do Instagram, onde eu estou postando dicas todo dia, beleza? Boa semana, até quinta, fui! Pum! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti